Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira, vira, bola, vira, vira, vira Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira o voto da Maria, voto do João Vira o voto do colega, voto do patrão Vira o voto do padeiro, do advogado Vira o voto do seu gancho e do seu namorado Vira o voto do vizinho, voto da família Quem vai virando voto por causa da filha Vira o voto, tá avisado, fez o Instagram Vira o voto hoje, vem se na manhã Cada vira voto, mais coragem Resistência e esperança Vira, 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 voto, vira, vira, vira Vira, 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 vira Vai o futuro, vem o ar e tira a arma da criança Vira, vira, voto, vira, vira, vira 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 Vira o voto da Maria, voto do João Vira o voto do colega, voto do patrão Vira o voto do padeiro, do advogado Vira o voto do seu gancho e do seu namorado Vira o voto do vizinho, voto da família Repareando o voto do cavalo da filha Vira, vira, voto, vira, vira, vira Viravoto